Quem manda? O Evangelho, convertei-nos, voltai-nos ao Senhor, convertei-nos, e crede no Evangelho, convertei-nos, voltai-nos ao Senhor, Convertei-nos, em princípio vai ser a pastoral da criança, um trabalho com as mulheres, com os jovens, e é tudo aquilo que for aparecendo, a gente vai começar a dinamizar um pouco. Como sabemos, os carismas, eles são uma riqueza para a nossa igreja, então, por que não atendermos o pedido do nosso Papa, quando nos fala de uma igreja em saída, para nos encontrarmos, para irmos ao encontro daqueles que mais precisam, juntas, de mãos dadas, um desejo de atender os apelos da nossa igreja. É uma igreja de referência para o Brasil e até mesmo para o mundo, uma igreja de comunidade de base, uma igreja inserida com o povo, onde viveu pessoas com muita fé, um deles, Dom Pedro Casaldáliga, um homem que viveu com muita coerência dos seus ideais. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder fazer parte desta comunidade. Amém. 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 Amém.